Gilmar gosta de tudo contadinho, não que ele seja mesquinho, ele apenas dá valor ao seu suado dinheirinho. Em matéria de economia, ele podia até dar aula em cursinho. Se o preço não for baixinho, ele sai de fininho. Por isso ele só compra no Bistec. Lá ele gasta bem menos pra encher o carrinho. E além de tudo, fica bem pertinho. Coxas com sobrecoxas de frango macedo, bandeja 1kg, 3,99. Refrigerante Fanta Sprite 2 litros, 1,99 cada. Lasanha Seara 600 gramas, 4,98. Cerveja Sol Shot, 79 centavos. Bistec, na costeira e na praia comprida. Cerveja Sol Shot, 79 centavos.